Alô, torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para as últimas informações do Fluminense, todas as novidades do Tricolor, você sabe, você acompanha aqui no canal Hora do Flu e sejam todos muito bem-vindos, né? Nesse vídeo aqui, Fluminense vai enfrentar Cerro Portenho, vamos trazer aqui como que vem o Flusão, também vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, o CBF finalmente bateu o martelo, definiu o futuro do campeonato, a gente vai trazer para você o que foi decidido e definido e acredite, mais protestos em relação ao Fluminense, tá? A gente vai trazer tudo para você, então fica bem à vontade, se acomoda e vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente falar aqui, Libertadores e falta pouco para a classificação do Fluminense, pode acontecer hoje, tá? Bom, primeiro de tudo, já que a gente falou, né diretor, vamos para as notícias? Mas Fluminense e Cerro Portenho, os times vão se enfrentar hoje, é... Cerro Portenho é um adversário limitado, né? A gente sabe que ele tem ali os seus problemas técnicos, né? Fluminense recentemente também, não é um time hoje que a gente pode confiar 100%, porém, vem fazendo uma grande Libertadores, até que Fluminense é o líder do campeonato com 8 pontos, tá? Como você pode ver aí, né? Apesar do momento no Campeonato Brasileiro, Fluminense está aí liderando o seu grupo na Libertadores. Hoje é o seguinte, uma vitória ou empate classifica o Fluminense para as oitavas de final. Por que, Tiago? Porque ontem teve Colo-Colo e Alianza Lima, né? E ali, eles empataram, pode ver, ó, partidas jogadas aqui, já jogaram a quinta partida. Então, como eles empataram, Fluminense com um empate já se classifica aí para as oitavas, né? Então, se vencem, então, é praticamente primeiro aí o nosso querido Fluminense, tá? Então, vamos ficar ligados porque é um jogo muito importante e definitivo para a gente já passar essa fase de grupos e olhar para a oitava da Libertadores e já pensar em um time diferente com contratações e tudo mais, tá? Voltando aqui em relação ao que a gente pode esperar, você vai ter a transmissão hoje na ESPN Star Plus, tá? Então, ESPN, tá bom, gente? Você vai assistir aí a partida se você não for no Maracanã, porque é no Maracanã, né? Outra coisa, Diniz fez algumas, segundo o Globo Esporte aqui, mas o Diniz fez o seguinte, ó, durante as atividades, uma escalação testada teve Antônio Carlos e Felipe Andrade na zaga e a outra, né, teve um Martinelli na zaga. A gente não sabe, então, como que o Fernando Diniz vai fazer, mas de qualquer forma, tá na tela aí o provável time do Fluminense e a gente vai discutir aqui, ó. Fábio no gol, Felipe Andrade e Antônio Carlos, né, Marcelo e Marquinhos na lateral, meio de campo com Martinelli, Lima, Paulo Henrique e Ganso e mais à frente, Keno Arias e Kano. Então, alteração que pode acontecer se não for esse time aqui, esse time também treinou, tá? Tem chance de ser esse time, mas se não for esse time, vai ser o seguinte, Martinelli vem para o lugar do Felipe Andrade e no lugar do Martinelli no meio de campo entraria o Alexander, tá? Então, é só essa mudança que pode acontecer. Então, a gente está esperando aí para ver o que o Diniz vai terminar ou pode entrar esse time assim mesmo com Felipe Andrade e Antônio Carlos aí. Uma zaga totalmente reserva, né? Felipe Melo está suspenso e Manuel machucado. Por causa disso, nós teremos aí uma dupla de zaga bem diferente, né? Torcer para que dê tudo certo, essa é a grande verdade, né? A gente torce sempre para que as coisas funcionem. Além do time do Fluminense, a gente tem o time do Serro Portenho também, né? Que eu confesso para você que tem algumas pessoas conhecidas, né? Você tem aqui o goleiro Jean, né? Que já se envolveu aí em polêmicas, né? Eu não posso nem ficar levantando aqui, mas teve polêmica. Por isso que no time do Brasil é difícil ver o Jean, apesar de ser um bom goleiro, um bom goleiro, né? Mas ele se envolveu aí na vida pessoal dele. É que eu tenho medo, diretor, entendeu? Da gente falar, porque eu não sei se foi namorada ou esposa, mas ele agrediu uma companheira, né? Então, pelo menos isso foi o que foi noticiado, tá? Como dizem, o que não estava lá, mas de qualquer forma, ele foi julgado por causa disso. Muita gente fala que o Jean seria bom para o Fluminense. Então, gente, eu acho que ele não jogaria aqui no Fluminense nunca. Muito por isso também. Por toda essa polêmica. Eu acho que nenhum time brasileiro, né? Ele ficou bem queimado aqui. Também a gente tem aqui o Pires da Mota, que se eu não me engano é do Flamengo. Foi revelado no Flamengo, jogou no Flamengo. Olha lá, é isso mesmo. A camisa dele aqui ainda está do Flamengo. E tem o restante aqui, ó. Deixa eu ver se... Ah, tá. A de Mendi eu conheço mais ou menos. Então, assim, galera, é um time... É um time bem fraco. Sendo bem sincerão, pegando o time do Fluminense. E o time do Serro Portenho, o time do Fluminense é muito melhor. Muito melhor. E é aqui que muita gente briga comigo. Bom, Tiago, você não pode falar isso. Galera, eu estou analisando jogador por jogador. O Fluminense é muito melhor do que o Serro Portenho. Agora, dentro do campo, não basta só ser melhor. Você tem que jogar melhor, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que o Fluminense deve fazer uma boa partida hoje. Porque pelo menos na Libertadores o Fluminense parece que está entrando com mais... Mais interesse na partida aí, tá? O árbitro é o Dário Herrera, tá? O argentino Dário Herrera. Deixa eu botar a foto para você aqui. O Fluminense nunca perdeu com ele apitando, tá? É uma das análises que eu vi por aí. Então, o Dário Herrera é o árbitro do jogo de hoje, tá bom? Se eu não me engano, ele apitou o argentino Júnior e o Fluminense, não foi? É, acho que sim. Se eu não me engano, ele expulsou o Marcelo. Eu acho que foi ele que expulsou o Marcelo, meu amigo. Naquela entrada lá que o Marcelo, infelizmente, quebrou a perna do rapaz lá. Então, acho que nem foi a perna. Foi os ligamentos do joelho, né? Algo assim. Então, ele acabou expulsando o Marcelo, sendo que foi um pouco polêmico aquilo lá na época. Mas, de qualquer forma, o Fluminense nunca perdeu com ele apitando, né? Então, é isso. O Fluminense enfrenta hoje o Cerro Portenho às 7 horas da noite, né? A gente vai ter aí esse grande jogo. O jogo que pode ser lá a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores da América, se Deus quiser. Então, às 7 horas da noite, a gente tem aí esse grande jogo. Comente aí qual a expectativa do jogo. O que você pensa em relação a isso. Quero muito saber a sua opinião sobre a escalação. Vi que muita gente gostou. Vi que muita gente também não gostou, né? Isso acontece. Então, ó. 7 horas hoje na ESPN e Star Plus. Vamos lá. Agora, Tiagão. E aí? Bom, e aí que tem muita coisa acontecendo e eu vou trazer para você daqui a pouco. Mas antes, um recado dos nossos patrocinadores. Se inscreva no canal Hora do Flú, cara. Eu sou meu próprio patrocinador, gente. Se inscreva aqui se você ainda não se inscreveu. Aproveita e ativa o sininho e o tricolor. Lembrando que é de graça. Você não paga nada. Eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos aqui do canal Hora do Flú. E peço gentilmente também, se você ainda não clicou no like, no gostei, clique aí. Ajude a gente. Poxa, o gostei é necessário, é crucial que você clique nesse like aí para ajudar a gente. Então, clica aí. E eu agradeço de coração. Lembrando que um tricolor ajuda o tricolor. A gente se dedica aqui e você nos ajuda a tá aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão aí com a gente. Uma observação aqui, né? Hoje, notas de falecimento. Fluminense vem trazendo notas de falecimento, né? Do Apolinho, né? Do Austin Rodrigues. Eu acho que esse era o nome do Apolinho, né? Também, Antero Greco. O Antero Greco também faleceu. E hoje, cedo, na gravação desse vídeo, também faleceu o Silvio Luiz, tá? Também jornalista, narrador aí. Olho no lance! Gostava demais. Pra tu ver, gente. Foram três perdas aí enormes para o jornalismo esportivo. Acho que tudo que a gente faz aqui, né? Que tem relação ao jornalismo. A gente tem sempre esses caras aí como referências. E hoje, ontem, né? Ontem à noite, hoje. Tá sendo bem difícil aí a perda desses três. Que Deus conforte o coração dos familiares, né? Não só dos familiares, mas dos amigos e fãs, né? Porque são pessoas assim... Eram pessoas enormes, né? Incríveis. E que vão deixar saudade com certeza, tá bom, meus queridos? Então, só deixar aqui. Hoje tá sendo um dia muito triste, né? Pro jornalismo esportivo. Deixa eu ver aqui. Aí a gente coloca aqui, mas tá sendo realmente um dia muito triste. Deixa eu botar na tela pra você aí, ó. Pra você ver, né? A gente tem aqui o Silvio Luiz, o nosso querido Apolinho e também o Ateiro Greco. Todos faleceram recentemente, né? De ontem e hoje. Muito triste, né? Mas que descansem em paz, tá, gente? Então é isso. Vamos continuar aqui nos dedicando à sombra dessas lendas aí que foram Silvio Luiz, Ateiro Greco e também o Apolinho, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, a gente vai trazer CBF, tá? Então é isso. Depois de 15 clubes pedirem a paralisação das rodadas do campeonato, né? Pensando no Rio Grande do Sul, a CBF suspendeu, tá? Então a CBF, de fato, tomou a atitude e suspendeu duas rodadas, né? Engraçado, quando falou a paralisação do campeonato. Meu amigo, eu esperava assim, sei lá, uma paralisação mesmo, sem tempo pra voltar, sabe? Tá paralisado. E eu achei que era isso, né? Mas a CBF escolheu, né? Deve ser pelo fato de não ter calendário, mas escolheu aí essa suspensão, né? Suspensão para duas rodadas do Brasileirão, beleza? Só pra você ter ideia, Fluminense não jogaria agora no final de semana mesmo, né? Enfrentaria ali o Juventude. E o Fluminense também não enfrentará o Botafogo. Resumindo, Flusão só volta no dia 1º de junho, tá? Na 9ª rodada. Então, galera, a paralisação aí por duas rodadas. Quero saber a opinião de vocês também. Mas é isso, o Campeonato Brasileiro está paralisado, né? Bom, uma das coisas que eu já coloquei lá no Twitter, se você acompanha a gente lá, você viu. É que eu espero, então, que o Diniz use esse tempo da paralisação pra resolver esse time do Fluminense, né? Pra definir o que vai fazer, se vai mudar o estilo de jogo, se não vai. Porque hoje a gente vê o Fluminense totalmente diferente do que era no ano passado, né? Hoje o Fluminense não quer mais a bola, o Fluminense não quer aproximar os jogadores, o Fluminense hoje não quer nada, né? Então, assim, ele não definiu se ele vai assumir uma estratégia de contra-ataques ou se ele vai assumir uma estratégia de posse de bola. O Fluminense não fica nem com a bola e nem com os contra-ataques, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas é aquilo. O Fluminense vai ter aí pelo menos um tempinho, né? Desse mês de maio para poder se organizar. Fernando Diniz vai ter tempo, né? Já teve tempo na pré... Teve uma pré-temporada aí, né? Porque fomos eliminados no Carioca. E quando votou também não votou grandes coisas. Vamos ver se agora ele usa bem esse tempo, tá bom? E outros assuntos aqui é sobre protesto. Galera, mais protestos acontecendo, tá? Deixa eu botar na tela para você. Grupo de torcedores picha-laranjeiras em protesto pela má fase do Fluminense. Quando tu lê picha-laranjeiras, tu já fala, ah, pelo amor de Deus, pô, vandalismo puro. Não, cara, eu achei a atitude da torcida muito maneira. Olha só, olha onde eles, entre aspas, picharam, né? Ou escreveram. Olha só, dá uma olhada aí. Olha só, gente. Foi no chão, tá? Olha, não foi ali nos muros. Eu achei isso bem legal, né? Preservaram os muros, né? Aí botou, ó, 2023 acabou, né? É claro, fazendo alusão que parece que 2023 ainda fica, não. Mas, ó, em 2023 a gente foi campeão. Então tem que ter calma. Então, galera, nós já estamos em maio de 2024. Esse Fluminense não jogou bola. É preocupante. Claro que é preocupante. Estamos em maio já, né? Então, 2023 acabou. Foi bom o título, foi maravilhoso. Mas o futebol não para. Então, a gente foi campeão no ano passado, mas esse ano a gente quer ser campeão de novo. A gente quer buscar título. A gente quer jogar bem, né? E até agora, nada, tá? Além de tudo isso, Fernando Diniz foi duramente criticado, tá? Como você pode ver aí, ó. Fizeram até colocar a cabeça do juiz aqui num cientista maluco, né? E botaram assim, ó. Eu sei que ele é zagueiro, mas se eu improvisar ele de atacante, né? Claramente, aqui um protesto com as mexidas e improvisações do Fernando Diniz, né? A gente fala, né? As invencionices de Fernando Diniz. Fernando Diniz tendo que inventar, querendo inventar tudo, né? Então, a torcida já está revoltada em relação a isso aí, ó. Tem mais aqui, em cima. O Fluminense não é laboratório. Respeitem sua torcida. O Fluminense não é laboratório. Respeitem sua torcida, tá, gente? Então, esses foram protestos. Tem mais coisa? Deixa eu ver aqui se a gente age, diretor. Tem mais, não tem? Vamos botar aqui também. Teve essa daqui, ó. Para de inventar, Diniz. Olha só. Para de inventar, né? Então, tu vê que o grande alvo das manifestações, né? Dos protestos, o grande alvo é o Fernando Diniz e as suas invencionices no time do Fluminense. Quero muito saber a sua opinião também. Recado aí, você que fez esse protesto, tá? Você que fez parte do protesto e preservou os muros, parabéns, tá? Parabéns. Achei muito maneiro. Protestou bem pra caramba. E é isso. E ainda não houve nenhum vandalismo. Impressionante. Muito bom. E é isso aí. Expressar, né? Aquilo que está incomodando o torcedor. E que o Diniz ouça a voz da torcida, né? Já que ele diz que a torcida e ele tem um bom relacionamento. Quem sabe? Isso aí não faz o Diniz parar de inventar. E com isso, o Fluminense voltar a jogar bem. Né, meus queridos? Quem sabe? Vamos torcer. Se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Deixa aquele gostei, o Tricolike. Ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda, gente. E hoje que o Fluminense vença e convença e deixa o torcedor um pouco mais feliz. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueçam. Você que chega até aqui no fim do vídeo, vai ser muito importante pro canal Hora do Flu. Beijo no seu coração. Tô um pouco respirado, diretor. Sentiu que tô um pouco desanimado hoje? É um respirado, eu acho. Então é, beijo no seu coração. Que todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. Fui.